Tamo junto e misturado, esse é o bonde de São Paulo, naquele ritmo de verdade. É que hoje ela tá o seu limite, se tem shopping tem kit de gripim, vestido tá ligadinho, tem um lung no pulso pegarim, tira a coca de uma santa, então deixa as bandidas afastar, a bizurda morena afastar, a mulher morena afavorada, vai pro meu pago rabando, ela quer ter vestido elevativo, gostou da sua onda moda, gostou da sua onda moda, o knife delas afavora, naquele pique morado, vou dizer qual é que é, é o rime de chapaquete, naquele ritmo de rapazão. É o Bimey que tá cantando, rimando na hora, você tá ligado que eu falo pra tu, e quem passou a rimar pro parceiro, tu tá ligado que é o nego bu, mas nós continua pesadão de mansinho, tem o neguinho do gacheta, tem DDD, tem Rodolfinho, tem Kelvinho, viu G6, ó, falei pra vocês, clica no vídeo, comenta caralho, porra, clica em gostei, é o Bimey que tá cantando, rimando, tá pesadão, chapaquete de verdade, e o bode tá patrão, desse jeito tranquilão, ó, aproveita, tô aqui, chapaquete de verdade, tem Kodzilla, tem o Gui, tem também, o James Blue, e desse jeito não tem pra ninguém, sabe por quê? Vou te dizer, contando os plaquete, tem dentro de um Citroën, neném, neném, aí nós convida, porque sabe que elas vêm, oi, de transporte, nós tá bem, de Hornet, oi, Caguasac, tem bonde, de RR, tem também, chapaquete de verdade, ó, vou finalizar, isso é mó satisfação, nosso bonde é classe, tá ligado que é nós, tamo aqui mais uma vez, humildemente eu me apresento, prazer, sou o Biu G3, tá ligado, nosso bonde é os moleque que apavora, nós temos...